As casas da rua Elo 17, no Parque Eldorado Oeste, viraram alvo dos bandidos. Aqui, quase todas já foram furtadas. A última ação dos ladrões foi registrada por câmeras de segurança. Os criminosos chegam à noite. Eles param o carro ali atrás e um deles desce, carregando uma escada. Ele vem tranquilamente, é noite, o movimento aqui é muito tranquilo. A única casa da rua que tem sistema de segurança, de monitoramento, é justamente essa que fica bem frente a essa área de mata. A gente nota que a casa tem cerca elétrica, tem serpentina para dificultar o acesso e também tem câmeras de segurança. Só que essas câmeras são novas, foram colocadas agora recentemente, porque as duas que tinham aqui foram levadas pelos criminosos. Agora, o dono da casa colocou parafusos que passam para o lado de dentro. Isso para dificultar a vida dos bandidos. Em toda a rua, praticamente todas as casas já foram invadidas. Os vizinhos têm medo de falar e não querem dar entrevista, mas eles garantem que a onda de assaltos, de roubos, aqui na região é muito grande. Nas imagens, é possível ver quando o ladrão chega e atravessa a rua com a escada na mão. O bandido coloca a escada no muro e usa uma chave para desparafusar as câmeras. Mesmo com um boné e parte do rosto coberto, é possível ver o ladrão. A ação durou poucos minutos. Vocês têm vontade de mudar daqui por causa dessa onda de roubos aqui? Temos muita vontade. Até pensamos em vender o ágio da casa, mudar para algum apartamento. Só que está muito complicado aqui na região. Como é que está a questão dos vizinhos? Os vizinhos todos muito apavorados, porque a maioria que já foram todos vítimas, agora que tinham colocado as câmeras, estavam inibindo. As casas tinham parado os roubos, só que agora sem as câmeras... Com medo, os donos da casa pediram para não serem identificados. Mas contaram que a situação no bairro é complicada. Até o portão da casa já foi levado pelos ladrões. Tinha acabado de comprar a residência. Antes de morar aqui, eles levaram o portão. Aí a gente já viu que não era muita coisa, mas já tinha comprado a casa. Então a gente começou a fazer um investimento em questão de segurança. E exemplo também do lado aqui, o vizinho da gente já foi assaltar de alguma vez. Levaram o som, a televisão dele. No prazo de cinco minutos. O vizinho também da rua de baixo, já houve assalto. Houve perseguição, até perseguição já teve. Porque os bandidos hoje em dia, não está fácil mesmo, está difícil. Mesmo com todo investimento em segurança, ninguém se sente seguro no bairro. Quem mora aqui, reclama do policiamento. Polícia praticamente não tem. É raro quando você vê policiamento na região. Difícil é você ver uma viatura, na verdade. Só se chegar e acontecer algum acidente, alguma coisa, aparece. Mas pelo contrário, nada de viatura, nada de policiamento. E aí a gente fica a ver ali, porque a gente tem o que fazer. Porque depois que acontece, chamar a polícia não vai resolver nada. E aí E aí E aí Obrigado.